20 mil dólares, eu não posso pagar 20 mil dólares nessa caminhonete Opa, tem outra aqui Caraca, moleque, é um fusquinha Galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui E hoje, galera, bom, vocês vão conhecer uma história inédita do Franklin Muito antes do início do GTA Nata, onde isso existe? Eu tô inventando, porque eu invento histórias aqui dentro do jogo, beleza? E o Franklin completou seus 16 anos, e todos nós sabemos dos Estados Unidos Você pode dirigir aos 16 anos, você pode ter um carro aos 16 anos E o garoto cansou dessa motinha aqui, ó, que vocês estão vendo Nós estamos indo ali, é... Uma loja mais humildes e carros mais antigos Comprar o primeiro carro do Franklin Então vocês vão acompanhar aí, o primeiro carro do Franklin Aqui, GTA V Essa história aqui, galera, é muito antes de conhecer o... O Michael, o Trevor, ser um bandidão Depois de ficar rico Sim Viste uma história antes disso E eu tô contando um pouquinho dela pra vocês agora Galera, já vai deixando o seu like Compartilhando Esse vídeo e se inscreve aí no nosso canal Bom, o local... O local... O local ele fica aqui, ó Com essa gente que acha... O local que tem um dos carros mais... Pontas Carros mais baratos Ó, tem um cara ali Ei, ei O que que eu falo aqui pra... Pra comprar um carro? Ah, com o senhor ali do lado? Ah, aqui, ó Olha só, mano Vamos ver os carros que tem aqui Ó, temos essa caminhonete aqui Caminhonetezinha velha, né, mano É, humilde, humilde Tem uns carros... Carros... Velho ali Temos... Temos outros carros aqui Ah, deixa eu conversar com ele aqui Opa Tudo bem? Posso dar uma olhada nos carros aí? Beleza Ó, temos aqui um... Um rabão de peixe Carro do Elvis Platter Todo... Ferrujado, velho E esse aqui nem anda, mano Pô, esse aqui é da hora, hein, mano Mais duríssimo motor Como é que eu vou cuidar desse motor? Como é que eu vou cuidar desse motor? Temos esse aqui Que já é um pouquinho... Parece ser um pouquinho mais novo Temos esse bug Essa aqui deve ser do... Ih, rapaz Tem uma entrada do olho Não quero mexer com isso, não Temos aqui... Uma caminhonete Olha aí Essa caminhonete tá top Perguntar pra ele Quanto tá? Quanto tá a caminhonete? 20 mil dólares? Não, eu não posso pagar 20 mil dólares Nessa caminhonete Opa, tem outra aqui Caraca, moleque É um fusquinha Fusquinha Tadinho Tá abandonado aqui No meio do mapa Olha só, galera O fusquinha Cara, eu acho que Dentro de todos aqui Eu acho que isso aqui É o mais especial, né Eu acho que Tem uma história O fusca Tá ligado? O fusca É um carro emblemático Acho que até hoje No México Eles usam lá como Táxi Quem assiste as novelas Da SBT Sabe que Aquelas novelas Tem um monte de Fusca taxista Cara, quanto tá aquele fusca ali? 5 mil? Pô Eu vou levar Galera, eu vou levar o fusquinha Vai ser o nosso primeiro Automóvel Olha aí, cara O fusquinha, moleque Que da hora Ah, eu não sei se vocês Acham que eu nunca falei O primeiro carro que a minha mãe teve Foi um fusca Então é o seguinte Eu vou tirar esse carro daqui Pra pegar o fusca, né Vamos lá Bom, deixa eu pagar pra ele aqui Beleza Apago Vamos levar o fusca pra casa Caraca Meu primeiro carro, galera Que ano que é esse fusca? 7, 6 7, 4 Olha só o fusquinha, moleque Caraca Caraca Mano Vamos levar o fusquinha pra casa, galera Ó, a gente nem mora naquela casa ricaça lá do Franklin Bora ainda aqui na periferia Bora levar o nosso fusquinha pra garagem Meu amigo, olha isso, velho E a nossa lambreta? Depois a gente vem buscar a nossa lambreta Na verdade ela também saiu como uma entrada, né Pra não Vai ficar muito superficial A nossa história aqui Muito feliz do Franklin, né Uou Aqui, a nossa garagem Nossa garagem casa, né Na verdade Bom, galera Compramos aí o fusquinha Deixa eu guardar ele aqui Porque a gente Depois a gente vai fazer uns rachas com ele Vai zoar com ele Olha isso, cara Que coisa mais linda, mano Que coisa mais beautiful Bom, nosso primeiro carro Enfim Vamos Fechar ele aí E o zóio tá torto Fechar ele aí Depois a gente volta Bom, galera Voltamos aqui a nossa garagem Vamos pegar o fusquinha aqui Pra dar uma voltinha Encontrar umas garotas É, moleque Carro, sei lá Como que é, né Pegou o carro Já Cadê 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 meu carro O que aconteceu Que isso Que bicho é esse Que isso Ei, ei, ei Peraí Que é você Ih É, meu carro Virou robô Moleque Caraca Como pode Não é porque você é pequenininho assim Olha aí, galera O fusquinha virou 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 Bom bobinho, véi Meu amigo Tô nem acreditando Olha a cara dele de mal Olha a carinha dele Bobo B Ei, Bobo B Caraca, moleque O fusquinha era o Bobo B, véi Bom, galera Tá pra sair um filme aí, né Contendo a história do Bobo B No cinema Acho que já deve ter lançado o filme Eu acho E é engraçado que Acho que no desenho Ele era um fusquinha, né Eu não sei muito bem Mas existe o desenho dele E Há muito tempo atrás Ele era um fusquinha Mas Na história dele Ele O que eu vi no filme Parece que tá legal Talvez eu vou lá assistir De início ele é um fusquinha Depois Camaro Aí depois virou aquele Camaro Doido Da SS, né SR, sei lá E Eu não assisti o filme Você assistiu? Não sei Mas pelo que eu vi Ali no trailer Ele Era um fusquinha Mano Olha o meu fusquinha Virou o Bobo B Cara, eu tô nem acreditando Tô nem acreditando Bom, o negócio é o seguinte, cara O negócio é o seguinte, mano Vamos dar um rolê, Bobo B Vamos dar um rolê, Bobo B De fusca Caraca Que emoção, velho Olha isso, galera Será que ele Ele vai virar de novo Ou será que vai ficar só assim? Tô empolgado Sério, mano Me chamou o Franklin Virou o Fusca Peraí, peraí Vamos buscar o Franklin, Bobo B Caraca Não tô nem acreditando Vamos buscar o Franklin Agora não entra mais Caraca Meu amigo Tô nem acreditando, velho A gente virou um carro Uou Caraca Que top, mano Eita caramba Calma Eita Tá vazando gasolina no Bobo B Ele tem armas Será que ele pega os carros? Vamos ver Eita O que que é aquilo? É uma bomba radioativa Quero jogar míssil Vamos virar o carro Vamos virar o carro De novo Quero virar o carro Uou Virou o Fusca Bora Mano Não tô nem acreditando, velho Não tô nem acreditando Que o Fusca Virou o Bobo B Bom, galera Só pra deixar claro Esse mod aqui Não foi criado Pelo Júlio Nib Então ele ficaria Muito mais top Muito mais legal Eu acho Talvez haveria Uma transformação Eu acho que ele não fez ainda Porque é muito complicado Fazer Mano, mas cadê o Franklin? Vamos chamar o Franklin Pra dar uma volta Caraca Moleque Que top, velho Vamos arrumar umas tretas aí Com ele Nós estamos com o Balbo B Vamos ali na Tá meio lentinho Esse carro, hein Vamos vir aqui Pegar os inimigos do Franklin Vamos tretar Ixi, eu tô errando tudo aqui O lugar, velho Vamos arrumar uma tretas Com os inimigos do Franklin Só que a gente agora É o Balbo B Aqui, ó A gang, ó Uou Vem É o que, rapaz? Virou o carro Desvira, desvira Peraí, não é Peraí, não é Meu Deus Desvira, desvira Desvira Aê Vem, seu desgraçado Como é que joga Joga, míssil Vai, primeira pessoa Pô, tamo aqui tá bem desproporcional, hein, mano Aqui é o Balbo B, rapá Cadê o inimigo? Ih, caramba Não acredito É a polícia Eu sou do bem, polícia Ih, a polícia tá vindo atrás de mim Vem Primeira pessoa é melhor pra tirar Caramba, arrumei umas tetas com a polícia Vem aqui não Não vem aqui não Meu Deus Qual o nível de procurado que tá? Vim resolver o problema do planeta E esses caras tão enchendo o saco Botão que o cara botou aqui pra atirar É muito ruim, mano Olha isso É no carro Não dá pra Dirigir Aqui a polícia Aqui a polícia Caraca Uh Tá vindo mais polícia Aqui Nossa Vamos lá, galera Vamos dar fuga da polícia Uou Corre, corre, corre Cadê o... Nossa, meu carro tá todo torto Cadê o ótimo spray pra me ajudar nessa hora? O policia tá vindo atrás... Ei Vira robô, vira robô Eu tô vazando gasolina, mano Viramos um carro de novo Vamos fugir, vamos fugir Ih, caramba Oh, pegamos um ride Caraca O policia dentro tá atrás da gente Galera Galera Eu não acreditei que o meu... Meu fusquinha ia virar o Bobo B, velho Tem que trocar essa cor Agora veio com mala Tô com uma mala em cima, mano A polícia tá atrás da gente Sai 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 daqui Sai daqui Uh Meu Deus Toma Sai 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 Caraca Caraca A polícia não dá trégua Bora Vambora Ia correr mais rápido, né Tira carro Meu Deus Você viu que ele tá vazando gasolina Tá difícil despistar, velho Olha isso Não Esse helicóptero tá me atrapalhando muito, velho Aí pegamos outra rua Vira, vira Vira, vira Esse fusco é muito lento, mano Vou voltar pro... Nossa, tô tomando tiro Vou voltar pra tubulação Uh Uh Caraca Caraca Aí Agora a gente vai fugir Bora, né Bora, bobby, bobby, bobby Agora sim, galera Vamos conseguir despistar a polícia Vamos conseguir despistar a polícia Fui 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 Tchau